Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, meus amores. Bora preparar hoje uma receita deliciosa, fácil de fazer, pra vocês aproveitarem aí nesse verãozão que está chegando, gente. Hoje tem sorvete, gente, sorvete de banana caramelizada. Quem aí ama sorvete? E de banana? Comente aí que eu quero saber, tá bom? Então, bora fazer essa delícia que é muito simples e muito fácil, tá bom, gente? Aproveita, já deixa aquela curtida, compartilha aí pra todo mundo e se inscreva aqui no canal se você está chegando agora. Aproveita as receitas aqui do canal que estão imperdíveis, tá bom, gente? Deixa tudo receita simples e fácil, caseiras, pra vocês aproveitarem. Então, bora pra receita. Vou começar acrescentando aqui no liquidificador 300ml de leite integral, tá, gente? Não precisa ser gelado, pode ser na temperatura ambiente. Uma caixinha de creme de leite. Uma lata de leite condensado ou uma caixinha. Aqui a minha caixinha, tá? 395 gramas. Agora, gente, vou acrescentar também pra dar sabor ao nosso sorvete. Uma banana nanica, tá? Tô usando banana nanica, uma somente, tá? É pra dar o saborzinho da banana. A gente ainda vai fazer o caramelo pra acrescentar no nosso sorvete também. Vou acrescentar, gente, um sachê de gelatina já dissolvido conforme a embalagem de 12 gramas, tá, gente? 12 gramas. Agora, vamos bater essa mistura até ficar bem cremoso, tá? Por mais ou menos um minuto. Já bati a minha mistura, a minha base de sorvete, gente, de banana. E já vou acrescentar aqui num pote, pode ser em qualquer pote aí, tá? Eu tinha esse pote de sorvete aqui, esse pote é de um litro e meio. E aí, vou acrescentar todo ele aqui, ó, e levar pro freezer, vou levar pro freezer, gente, por mais ou menos duas horas. Só que assim, ele não pode ficar muito congelado, tá? É no máximo duas horas, uma hora e meia, duas horas, dependendo do freezer aí de vocês, tá? Então, quando eu voltar, eu mostro pra vocês como ele tem que ficar, porque a gente vai ter que bater na batedeira depois de bem gelado, tá bom? E lembrando que essa base vocês podem estar utilizando pra fazer outros sorvetes também, de outros sabores. É só retirar a banana, tá bom? Pode seguir o mesmo passo a passo aqui, tá bom, gente? Gente, outro dia, em outro vídeo, eu mostro, eu trago pra vocês outra receita de outros sabores, tá? Já deixa aí nos comentários quais os sabores de sorvete que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, tá bom, amigas? Então, bora levar essa mistura para o freezer. Volta a tampar, ó, e levar para o freezer, tá? Por duas horas e depois eu volto. Enquanto isso, meus amores, vamos preparar uma calda com bananas, tá? Vamos fazer bananas caramelizadas pra poder acrescentar no nosso sorvete, pra ficar mais gostosão, né? E mais saboroso, gente. Olha só, aqui na panela, já quentinha, eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. E vamos deixar ela caramelizando. Quando ela estiver começando a caramelizar aqui, eu volto pra gente dar continuidade, tá bom? Olha só, gente, o meu açúcar já começou a caramelizar e agora é só misturando sempre, gente, até ele terminar de derreter, tá? É bem simples, mas tem que tomar muito cuidado pra não queimar, pra você não se queimar e nem queimar o açúcar, né? Olha só, o meu aqui já está quase no ponto, gente, ó, já derreteu e eu não quero o meu caramelo muito escuro. Então, nessa hora, gente, olha só, aqui ele já está no ponto pra mim. Vou abaixar o fogo, bem baixo, gente, pra não queimar. E vou acrescentando meia xícara de água, tá? Pra poder formar o caramelo aos poucos e misturando bem, com muito cuidado, tá, gente? Olha só, é bem simples fazer o caramelo, tá? Ó, mais um pouco. Lembrando que o meu fogo está bem baixinho aqui, gente. Esse caramelo aqui, gente, vocês podem estar utilizando pra fazer qualquer receita que leva caramelo, tá? Olha isso. Ó, é assim mesmo. Ele empelota e aí, com calma, ele vai derreter todo esse caramelo. Ó, a minha água já foi toda. Agora, novamente, vou aumentar o fogo. Pra ele derreter por completo aqui. Enquanto ele derrete, eu já vou acrescentar as bananas, tá, nessa calda. Olha isso. Aqui, gente, olha só, eu tenho três bananas picadas. As minhas aqui estão congeladas, tá? Quase derretendo e já vou acrescentar elas todas aqui. Ó. Pronto. Agora é só deixar as nossas bananas, bananas aqui, cozinhando aqui um pouquinho com a calda. Quando ela estiver bem macia, mesmo que a banana de vocês não estiverem congeladas, é o mesmo processo, tá bom? Aí é só deixar ela aqui por mais ou menos uns cinco minutos, cozinhando, pra ela ficar mais molinha e pegar o sabor do caramelo, tá bom, gente? Olha só, o meu caramelo não ficou muito escuro, tá? É assim que eu quero. Se vocês quiserem o caramelo de vocês mais escuro, é só deixar o açúcar derreter mais, né? Ficar mais escuro, tá bom, gente? Pronto. Agora eu vou deixar ele aqui por mais ou menos uns três ou quatro minutos. De três a cinco minutos, tá? Até a minha banana ficar bem macia. E já eu volto com ele pronto, tá? Depois dele pronto, gente, tem que deixar esfriando em temperatura ambiente, tá? Pra poder acrescentar no sorvete. Não se esqueça disso. Faça com antecedência, tá bom? Meus amores, passadas duas horas e a minha base de sorvete já ficou no ponto. Gente, olha só como ela tem que ficar. Olha só, ela não pode ficar muito dura, porque vamos bater na batedeira, tá? Olha isso. Ela tem que ficar assim, ó, gelatinosa, quase congelando, tá, gente? Pra batedeira poder bater. Agora vamos transferir toda ela aqui para a batedeira. Lembrando que aqui eu vou utilizar a batedeira planetária, tá? Mas vocês podem também estar utilizando a batedeira de mão. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas dá certo também, tá bom, gente? Agora, olha só. Agora vamos bater essa mistura por mais ou menos uns dez minutos até ela dobrar de volume, tá bom? Quando ela dobrar de volume, eu volto pra mostrar pra vocês como ela vai ficar. Então, bora bater. Prontinho, meus amores. Olha meu sorvete já cremosíssimo, gente. Se passaram aqui os dez minutos, bate dez minutos certinho, gente. Olha como dobrou de volume. Olha a cremosidade desse sorvete, gente. Maravilhoso e cheiroso, hein, gente? Olha, tá muito cheiroso. Olha só. Vou pegar com a espátula aqui pra vocês verem melhor. Olha isso. Lindão, né? E cremosão. Agora vamos transferir para uma vasilha, gente. E olha só, gente. Vou transferir o meu sorvete pra mesma vasilha que eu deixei ele congelando. Lembra? Nem lavei, tá vendo? Não precisa nem lavar. E aí, gente, lembra do nosso caramelo de banana? Olha ele aqui, lindão. Cremosão, gente. Já esfuriou. Lembrando que tem que ser frio, tá, gente? Faça com antecedência. Vou acrescentar um pouco aqui no fundo da vasilha. Ó. Assim um pouquinho. Pronto. E vou acrescentar o nosso sorvete. E segue aí a cremosidade do nosso sorvete, gente. Lembrando que esse copo, essa vasilha, tem um litro e meio de sorvete, tá? Ó. Acrescentei um pouco do sorvete. Agora vou colocar mais banana, gente. Ele vai afundar mesmo. Não tem problema, tá? Ó. Ó. Vai afundar. Não tem problema nenhum. E aí é só colocar mais sorvete. Ó. A cremosidade, gente. Pronto. Aqui já deu e ainda sobrou na vasilha da batedeira. Olha só. Dá pra colocar em outra vasilha. Vou colocar mais sorvete aqui. Mais caramelo de banana. Ó. Pra ficar maravilhoso, tá? Olha só. Pronto, gente. Agora é só levar para a geladeira. Aliás, para o freezer, tá? E deixar ele mais ou menos por umas duas horas, três horas. No máximo, você já pode retirar pra poder degustar essa delícia. Esse sorvete maravilhoso, tá bom? Mas eu vou, antes dele congelar totalmente, eu vou colocar um pouquinho mais de caramelo de banana aqui por cima. Tá bom? Faça assim também. Pra ficar mais bonito o seu sorvete. Então, vou levar para o freezer. Quando ele estiver geladão, congelado, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Bora lá. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da sugestão de hoje dessa receita maravilhosa de sorvete de banana. Ana, gente. Uma delícia. Faça aí que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Tá bom? E se fizer, tira aquela foto, posta na sua rede social e me marque. Tá bom? Que eu irei repostar vocês. Aproveita e me siga lá no Instagram e no Facebook também. Aproveita que está bastante calor e faça essa delícia, hein, gente? Quero ver aí. Então, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!